Lipodraining, popularmente chamado de hexágono amarelo, por causa de seu comprimido bem característico, é a fórmula original para perda de gordura da HITECH. Lipodraining foi projetado com base em dados científicos e testes clínicos. A tecnologia presente em Lipodraining é inigualável comparada a qualquer outro suplemento de perda de peso ou qualquer queimador de gordura disponível no momento. Lipodraining é um produto fantástico e vai te ajudar a enfrentar os problemas para perder peso. Se suas metas de perda de peso envolvem 2kg, 10kg ou até mesmo 30kg, Lipodraining vai te ajudar. É uma verdadeira lipoaspiração em tabletes. Modera o apetite e acelera a queima de gordura e promove mais energia e disposição para o treino. Em poucos dias ou semanas você já irá notar os resultados. Os ingredientes do Lipodraining vão lhe dar a sensação de bem-estar e tirar aquela vontade e ansiedade de comer especialmente alimentos gordurosos e doces. Além disso, ele irá equilibrar o seu metabolismo evitando que o organismo acumule gordura desnecessariamente. E em contrapartida, ele irá aumentar o gasto calórico para queimar o excesso de gordura já existente em você, em especial na região abdominal. Um componente que agrega valor à fórmula do Lipodraining é o chá verde. Um estudo publicado em dezembro de 1999 pela America Journal mostrou que o mesmo tem grande propriedade termogênica, ou seja, aumenta a temperatura do corpo, assim aumentando o consumo calórico e a queima de gordura. O estudo ainda mostrou também grande ação antioxidante, do mesmo sendo o componente ideal para o emagrecimento, mas também uma boa defesa contra os radicais livres. O sistema de ação do Lipodraining é considerado até então revolucionário, pois o mesmo causa a morte das células gordurosas. Isso é a grande chave do emagrecimento, pois as células gordurosas, à medida que aumentamos de peso, as mesmas começam a se multiplicar e inflar. A maioria ou 90% dos produtos emagrecedores conseguem apenas desinflar, burchar as mesmas. Ou seja, elas apenas diminuem de tamanho. Porém, estão lá adormecidas e qualquer passo fora da dieta ou qualquer parada nos exercícios, as mesmas começam a inflar e se a multiplicarem. A fórmula do Lipodraining destrói as células gordurosas atacando as mesmas constantemente, assim reduzindo seu número. E fazendo você obter o verdadeiro emagrecimento e não apenas aquele efeito camuflado e momentâneo. Aquele excesso de gordura que tanto lhe incomoda e são motivo de muitas vezes de piadas, estão com os dias contados, pois a eficaz fórmula de Lipodraining irá eliminar a fonte do problema. A partir da primeira dose, você já irá notar que seus níveis de energia e disposição estarão mais elevados. A partir desse ponto, o produto irá começar a agir em seu organismo, ativando o processo metabólico de queima de gordura. Quais os resultados que irei ter com o Lipodraining? Mais energia e disposição para treinar. Menos ansiedade para comer doces e alimentos gordurosos. Diminuição da retenção líquida. Incrementa a termogênese em poucos minutos após o uso. Bloqueia a multiplicação das células gordurosas. Promove a definição muscular. Ataca diretamente as células gordurosas. Queima de gordura, em especial na região abdominal. Evita o acúmulo de novas células gordurosas. Lipodraining causa algum tipo de dependência? Não, Lipodraining não contém nenhum ingrediente sintético ou controlado, que irá lhe deixar com dependência ou algo parecido. Quanto tempo podemos usar o Lipodraining? Pode-se usar até 3 frascos seguidos sem problemas. Porém, após o uso de 3 frascos seguidos, é sugerido dar um intervalo de 2 meses para usar novamente. Várias pessoas que usaram o produto já notaram e tiveram ótimos resultados com apenas 1 frasco. Quanto tempo rende 1 frasco? Em média de 50 dias de uso. Há restrições no uso de Lipodraining? Sim, porém, restrições não é efeito colateral. Sim, um informativo. Pessoas com problemas de saúde, como diabetes e hipertensão, devem consultar o seu profissional de saúde antes de usar. Não só o Lipodraining, mas como outros termogênicos. Sem dúvida alguma, o Lipodraining é uma excelente opção, principalmente para você que quer perder gordura, ter mais energia e qualidade de vida. E aí E aí E aí E aí Obrigado.